Bom pessoal, nós estamos aqui agora vendendo uma outra coisa. Esse aqui é o famoso Eddie Costa. Tudo bem, Eddie? Tudo bem, galera. Como é que tá aí? Tudo bem. O Eddie é o seguinte, ele aluga, vende, empresta, faz as maiores prestas de São Paulo no Brasil, né, Eddie? No Brasil. E aí tá rolando uma banda que não é propriamente a banda do Eddie Costa, mas é a banda do Eddie Costa. Explica isso aí, Eddie. Não, é o seguinte, nós estamos também abrindo agora uma linha de artistas internacionais. Quem tá rolando lá? É o Cris Montez, acabou de chegar de Los Angeles. Vocês nem calculam que esse cara legal, simpático, que ele toca e canta. Escuta. Deixa aí, deixa lá. O cara é um astro mesmo. Nem vai ver. Muito bom, muito bom. Ó, eu não posso falar, mas eu sou, velho, sou fã do Cris. Se bem que eu acho que o som que ele toca hoje, podia rolar em qualquer rádio FM, que é muito atual. Super atual. Todos os músicos que estão com ele, com exceção do maestro, são brasileiros, de primeira qualidade. E ao contrário do que muita gente pensa, um show do Eddie Costa, com o Cris Montez, não é do outro mundo, né? Nada. Mais ou menos. Olha, o Cris tá vindo aqui pro Brasil. É que nem os automóveis. Os importados são mais baratos que os nacionais. Então, velho. Olha, entre 7, 8, 9 mil dólares, a gente traz... Depende do show. Depende do show, até menos. Vamos ver o seguinte, de 7 a 10 mil dólares, você pode ver o outro. Para clubes, clubes, formatores... Casamento de riqueza. Casamento, qualquer festa em todo o Brasil. Ele vem especialmente de Los Angeles e a Tênis. Não é só ele, não. Teremos também, em maio, outras atribuições a nossa comércio. Medidomas, etc, etc. Bom, então, o seguinte, não sei se deu pra entender, esse aí é o Cris Montez. É uma fera de músico, toca pra caramba. Todos os músicos que estão tocando com ele aqui no Brasil são músicos brasileiros, também feras que nem ele. Ele é de uma simplicidade, apesar do quanto ele é famoso aqui no Brasil e do quanto representa a música do Cris Montez. Ele já representou, na história da nossa música, inclusive, o que ele influenciou de músicos brasileiros. Ele é um cara muito humilde, muito tranquilo, mora em Los Angeles, de família mexicana. Exatamente. Ele é uma simpatia, é um cara que você convida pra fazer o casamento de alguém, ou o aniversário, ou uma festa, e acaba ficando amigo dele e fala, para de cantar, senta e vem comer com a gente. Porque ele é nota mil, tá bom? E esse é o Ed Costa, que vai dar o telefone dele, que você pode contratar o Cris Montez, Bidito Almas, e quem mais quiser. Exatamente, olha, quem está comigo é o meu grande mestre e amigo, Valdemiro Ságe. Ah, ele aqui, olha. Está escondidinho aqui. Nós estamos trazendo aí coisas maravilhosas. Valdemiro é o responsável por todos os artistas internacionais de grande nome que já estiveram no Brasil. Valdemiro, uma perguntinha. Estou apresentando, Valdemiro Ságe. Se eu quiser trazer um artista qualquer dos Estados Unidos, você traz pra mim? Claro. Através aqui do Ed Costa. Quem quiser. Vamos dar um exemplo. A minha empresa também, a dele também. Fala um nome de um artista, de um cantor que está na moda e tal. De Unimates? De Unimates é um artista que está sendo muito... Não, vamos falar um... Uma mais receita. Não, 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 vamos falar um artista mais de peso. Por exemplo, o Cruz é um artista de peso. Vamos falar um de mais peso ainda que ele. O Neil Diamond é um grande nome. O Neil Diamond, se o senhor quiser trazer o Neil Diamond. Não tem problema. Quanto você pode te dar o cachê dele, mano? Ah, não tenho ideia, porque... Isso aí precisa ser uma consulta, precisa... Mas dá pra trazer, né? Dá pra trazer, sem dúvida nenhuma. Mas tem alguém aí? Desde que tenha um bom patrocinador. Fazer o Bar Mitz, o Neil Diamond. Nossa, pra variar um pouco o Mini. Pra variar o Mini, né? O local que traz, não é problema nenhum. É mesmo? Então eu quero que você dê o seu telefone, Ed, pra quem quiser contratar qualquer artista internacional ou artista brasileiro também. Também. Podemos contratar qualquer um nacional também, né? Claro. São Paulo 011-885-8611. Tá. Tá? 011-885-8611. Exatamente. Fale direto com o Ed Costa. E agora um pouquinho de canja do Chris Montes, que ele deixou a gente gravar a música Call Me, né? Call Me. Muito bem. Ele tá ensaiando. Não liguem as atravessadas de teclado e cordas, porque é normal. E também me perdoem a luz, tá muito baixa. O Chris pediu, por favor, não põe luz, que atrapalha um pouco, desconcentra. E o artista sabe como é que é, né? A gente, né? Respeita. Respeita. Bom, antes de terminar, eu queria passar uma mensagem do Chris Montes. Ele realmente, quando ele esteve, quando eu trouxe o senhor em 1969, ele deixou uma ótima impressão. Mas ele era jovem ainda, inexperiente, e mesmo assim ele fez uma boa temporada. Esta temporada, ele tá fazendo com um profissionalismo incrível, uma dedicação maravilhosa. Eu tô encantado com ele, e ele encantado com o Brasil, e com o desenvolvimento do Brasil. Porque a turma gosta dele também. Gosta dele, não esqueceu as músicas dele, e ele tá perplexo com o desenvolvimento do Brasil. Legal. E diz a ele o seguinte, que o Brasil o recebeu de braços abertos, que ele vai comprovar nos diversos shows que ele vai apresentar. Ok. Chris Montes pra vocês aí, do Chaputu, e a gente volta já já em algum lugar de São Paulo. Segura aí. Seu chãozinho lá, você viu o Bel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.